Tudo que rolou no último final de semana, as férias lá no litoral do Piauí com meio norte e verão. Foi tudo de bom e a gente vai acompanhar agora. Luiz Correia, sol, praia, mar e claro, eventos esportivos e shows musicais. Tudo isso acontecendo aqui na Praia de Atalaia, em Luiz Correia, como a gente mostra. Essa entrada aqui do Open Verão Nordeste de vôlei de praia, circuito esportivo de verão e o Piauí 40 graus. Todos esses eventos pra, claro, fazer com que o turista se sinta à vontade e curta muito o nosso litoral piauiense aqui em Luiz Correia. Nós vamos mostrar tudo isso pra você a partir de agora. Piauí e Maranhão jogando em quadra nesta praia maravilhosa do litoral piauiense, a Praia de Atalaia, no Open Verão Nordeste. São duas equipes, duas duplas de jogadores de vôlei de praia, onde estão participando aqui desse campeonato, uma competição no litoral piauiense. Esse nosso objetivo de atingir 12 duplas e cada naipe do Piauí, Ceará e Maranhão foi atingido. Estamos aqui já no segundo dia de competições, onde agora já a partir das duas, duas e meia da tarde, vamos estar com os nossos finalistas dessa competição maravilhosa. São mais de 10 mil reais em premiação masculino e feminino. E assim, é o que fez com que as pessoas se motivassem mais ainda, além de conhecer nosso litoral, além de curtir essas nossas praias, além de participar de um evento extremamente importante para o esporte, promocional, a questão também da parte da premiação. Encontrando aqui na praia de Atalaia, em Luiz Correia, um casal que se protege do sol, mas também não deixa de curtir esse litoral maravilhoso que é o litoral do Piauí. Seu nome? Nivaldo. Sr. Nivaldo, o senhor me relatava que é paulista, mas há muito tempo mora no litoral piauiense. Há três anos e meio. E aí, no litoral piauiense, como é que a gente está curtindo esse período de férias? Férias não, eu moro aqui, eu vim passar aposentadoria aqui, me aposentei e vim para cá, vim para passar o resto da vida aqui. Gosta daqui? Eu adoro, adoro, isso é muito bom. O que você está achando desses eventos aqui, onde acontece esporte, música ao vivo? Está de parabéns quem promoveu isso aí, porque a gente não tinha nada disso aqui. Eu estou com três anos e meio aqui, tudo bem que teve a pandemia, teve todo aquele problema, mas não tinha nada na praia. Hoje já deu para animar um pouco mais a gente aqui. E a senhora? Ana Angélica. Ana Angélica, o que você está achando dos eventos? Olha, estou gostando muito, está bem animada a praia, né? E espero que aconteça mais vezes esses eventos aqui no litoral. Você está com um brinquedinho aqui que a gente queria entender. Isso aqui é um hoverboard, né? Você usa ele em pé, andando em pé e usa também sentado numa cadeirinha, né? Você pode desfrutar de uma praia, de uma rua, de uma calçada e é muito bom. Tem até um sonzinho aí para ir se divertindo, ouvindo música? Tem, tem, tem duas caixas de som aqui embaixo, você usa o celular e vai escutando, curtindo a música nas férias, né? Eu sou de Cocau da Estação, vim com a minha família, curtei esse feriado. Muito bom, muito movimentado, gostei. Estou achando incrível, mas está lindo. E a peça está maravilhosa. O melhor é que na praia, aqui de Atalaia, está acontecendo também nesse domingo, música ao vivo, no palco do Piauí 40 graus. O pessoal se divertindo no sol, na sombra. A gente vai aqui falar com esse pessoal que está aqui na sombra, curtindo essa festa. E aí, pessoal, como é que está aí? Tudo bem? Olá, bom dia. E aí, está curtindo a festa? Marra, rapaz, está bom demais. Está ótimo. E o copo estando aí, ó. Ai, bebê. O que você está achando? Melhor que isso não tem, não. Solta a vez para nós voltarmos aqui de novo. Aí, litoral Piauí, está bom? Ô, coisa boa. É isso. Luiz Correia, praia de Atalaia. Com música ao vivo. Eita, litoral piauiense, bom demais, né, minha gente? O Meio Norte, verão, um show de transmissão aqui pela TV Meio Norte. A gente já fica olhando assim, dá uma saudade danada das férias, né? Mas é isso. Nosso litoral piauiense é tudo de bom. Foi lindo demais o Meio Norte, verão e Itaí. Que bom que deu tudo certo, né? E a gente já está se despedindo aí do mês de julho. Vamos trabalhar, minha gente. Vamos cuidar, porque a gente precisa pagar nossas contas. Tem que trabalhar. Segundo semestre do ano aí, está chegando com tudo, né? O mês de agosto. E aí, que bom que passou já o período das férias. E todo mundo deu pra...